Famílias não são perfeitas, são feitas de seres humanos imperfeitos e cheios de defeitos, mas que se entendem no primeiro olhar. Ninguém quer uma família perfeita, pois sabemos que a perfeição não existe. Queremos uma família verdadeira, uma família onde corra o sangue nas veias e que todas as pessoas deste núcleo, desta família, tenham sentimentos intensos. Saibam rir e chorar, amar e sofrer, perdoar e esquecer. A sua, a minha, a nossa família não precisa ser perfeita, basta ter a amizade como base principal e o amor presente todos os dias de nossa vida. O resto vem na hora certa. A felicidade, o companheirismo e a solidariedade vêm de forma natural. Família é ajuda mútua, é complemento e principalmente compreensão. Ela pode não ser perfeita, mas é o nosso espelho. A família tem que estar presente em todos os momentos de dificuldade. Os amigos podem se encontrar ocupados, distantes, mas a família está ali, para nos socorrer e amar de forma infinita. Portanto, se as famílias não são perfeitas, aprenda a fazer da sua família o seu modelo de perfeição. Aprenda a ser feliz e aceitar a sua família como ela é. Certamente, os seus familiares também estão se esforçando para aceitar você como você é, com defeitos e qualidades. Portanto, seja feliz. Seja feliz com a sua família. Seja feliz com a sua família.